Zé Camorri de Raiva É que a rosa tão vengosa, no salão quer se acabar É que a rosa tão vengosa, no salão quer se acabar E o Chico cheio de porosa, o chico cheio de porosa O gosto dela é meu amor, mas ela não me favora O gosto dela é meu amor, mas ela não me favora Que eu sei que quase chame, portando a sua viola E repete quase chame, portando a sua viola Que cultura, que cultura pode ter? 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 Se cada viola com o seu cantor é tão bom Mas quando o meu meu canta Caiu-lhe uma nota fria Mas quando o meu meu canta Caiu-lhe uma nota fria E te xiei comprengi E a rosa mudou-tipo E te xiei comprengi E a rosa mudou-tipo Oh, sim Su teu gosto dela Um gosto, um gosto dela